Eu tenho a honra e o carinho pra ver De chamar o palco Que Exu venha na frente abrindo um caminho Para a orelha Claro isso Claro isso Claro isso Laroi 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 É tanto sangue derramado Em cima desse fio chão É tanto sangue derramado Em cima desse fio chão Aonde mora, aonde mora, Batu, que é morador? É morador do meu portu É, sobe o capitão Aonde mora, aonde mora, aonde mora, Tranca Rua Parou, é seu Tranca Rua! É morador desse portu Saravá Umbanda! Salve Umbanda linda! E aí, vamos continuar saudando a rua, as estradas? Vamos, e os caminhos? Ô, mulher! Lá tá aqui, olha, ô, ô, com o Jess, Jess, olha aí Salve o senhor da metalurgia, do ferro, da agricultura Ogu, de ler Com o poder de sua espada Eu defendo o meu amor É o guardião da terra Major dos orixás Ogum é o deus da guerra Uma guerreira pela paz Onde eu for que o nosso esconda E não saia de onde está Porque eu tenho algum de ronda No clarão do meu olhar Ou é o deus da guerra Ou é como errou Ou é haver deus A guerra Eô, é de demanda, o fundo de ronda chegou Eô, eô, chegou o fundo com o rio o marinho Eô, eô, é de demanda, o fundo de ronda chegou Eô, eô, é de demanda, o fundo de ronda chegou Eô, eô, é de demanda, o fundo de ronda chegou Eô, eô Eô, eô Salve, amor! Salve, senhor da metalurgia! É no lombo do meu cavalo 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 Palavra, mas eu não caio Armadura é proteção Avanço sobre o céu iluminado Danço sem festanejar Derrubo sem me forçar A guarnição A quimba e a fumaça do meu cigarro Cego o olho do soldado Que pensou em me ferir Com um sorriso derrubo uma tropa inteira Mesmo que na dianteira a sombra venha me seguir Um gole da caixa ergui no mar Chorando na lacuna Sua cor quente é se quebrar E o golpe do destino é que eu sinto Mas num carro é no lombo do meu cavalo 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 Salve Ogum! Bonixá da Metalurgia Ô, Bonixé! Ô, Bonixé! Ô, Bonixé! É um bando, é um bando, hoje é um bando Hoje é um bando, hein? Ó, me menor, me menor, me menor Ô, Bonixé! Pisa na linha de um banda que eu quero ver Ou com sete ondas Pisa na linha de um banda que eu quero ver Pisa na linha de um banda que eu quero ver Ô, Bonixé! Pisa na linha de um banda que eu quero ver Ô, Bonixé! Pisa na linha de um banda que eu quero ver Ô, Bonixé! Pisa na linha de um banda que eu quero ver Ô, Bonixé! Sabe os campos de batalha Sabe a sedeira do mar Ô, Bonixé! Ô, Bonixé! Ô, Bonixé! Ô, Bonixé! Ô, Bonixé! Ô, Bonixé! Sabe os campos de batalha Sabe a sedeira do mar Sabe os campos de batalha Sabe os campos de batalha Sabe os campos de batalha Estava na beira da praia Quando eu vim Sete, senhor, salavão, banda Abre a porta, gente, que aí vem Com seu cavalo marinho Vamos se olhar, vamos se olhar Abre a porta, gente, que aí vem Com seu cavalo marinho Estava, estava na beira da praia Quando eu vim Sete, senhor, salavão, banda Estava na beira da praia Quando eu vim, quando eu vim Abre a porta, gente, que aí vem Com seu cavalo marinho Abre a porta, gente, que aí vem Com seu cavalo marinho Vai pro frazão Salve, senhor dos caminhos Senhor das estradas da metalurgia Senhor do progresso Irmão de Exu, tá na frente Aurea é desejo de boa sorte De bênçãos É o que a gente deseja pra todo mundo Bênçãos, boa sorte O refrão é fácil O refrão é fácil Aurea é desejo de boa sorte 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 Noite pôde viver Aure Tanto pro meu papo do ilenço Tanto que vem abençoar Canso o fico lá no mar Tempo que vem pra temperar Nosso chão cheio de dendê Dia pôde viver Aure 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 No refrão, vai! Aure Vibrando no terreiro Canta aí! Aure Mãe dos meus ancestrais Aure Andares um bigueteiro Aure Sarapando os orixá Aure Oito a piada de borrão no zogueiro Benguele Que ela veio me chamar Iê Carboeira Sofre ligeiro Iê Aure 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 Mais uma música nossa Música do Luiz Antônio Simans Que a gente gravou Ela é a senhora da Folha Serenada Sofre E foi bandeira E foi bandeira E conhece a força da agressa Vem curar na aldeia E conhece a força da agressa Vem curar na aldeia A mãe do rio já me disse Que veio em ir-se na mata real Basta o cabeça no congá Mas o corpo agita o pão russal Quem comanda os ventos vai buscar Quem mora na areal Quem comanda os ventos vai buscar Quem mora na areal Bambia, caboclinho, bambia Vem sambar de caboclo em festa de sereia Bambia, caboclinho, bambia Vem sambar de caboclo em festa de sereia As peias finas da judaia Mas serei que negue bem ruim O fogo e o vento moram em mim Eu vim da pedra lisa da cascata Atirei a flecha, eu aceitei Cobra, cobra, cura, na mata Atirei a flecha, eu aceitei Cobra, cura, na mata Bambia, caboclinho, bambia Vem sambar de caboclo em festa de sereia Bambia, caboclinho, bambia Vem sambar de caboclo em festa de sereia Bambia, caboclinho, bambia Vem sambar de caboclo em festa de sereia Bambia, caboclinho, bambia Vem sambar de caboclo em festa de sereia Salve, caboclinho, jurema da mata Salve, junzara, jupira Oh, que caboclos Continuando na mata Parceria linda Xande de Pilares e Arifan Gravaram essa música Nosso último single É a mata, a mata tá A mata tá te querendo desprender Salve, Xande Tá lá na nossa plataforma Tá lá, todas as plataformas digitais Ele manda na mata Em minha paraé, Sebastião Meu divino santo, o Salvador Tem o corpo Tem o corpo flechado também Como todo guerreiro do bem Seu sangue é mistura de graça Poxado no amor que ele tem É protetor É protetor, Sebastião É protetor É protetor, Sebastião É protetor É protetor, Sebastião É protetor Ele manda, ele manda, ele manda Ele manda na mata Nesse lugar, tá queimando o seu ofar Defendendo o jabutá, ensaldando a aldeia Olha a flecha, olha ele, tá vindo caçar Tá queimando o seu ofar Defendendo o jabutá, ensaldando a aldeia Olha a flecha, olha ele, tá vindo caçar É protetor! É protetor, Sebastião, é protetor É protetor, Sebastião, é protetor É protetor É protetor, Sebastião, é protetor Ele manda, ele manda, ele manda Palma da mão, acumeiro Ele manda na marca, ele cresce dentro da mar Ele manda na marca, ele cresce dentro da mar Ele manda na marca, ele cresce dentro da mar Estrada de areia Aonde a lua clareou Não é palma de assistência não, hein? É palma de macumbeiro fiel, hein? É fiel, hein? Todos caboclos Todos caboclos pararão Para ver a procissão De São Sebastião É protetor É protetor É protetor O caçador O caçador da beira do caminho Pode cantar, Batuque Foi no romper Foi no romper Na madrugada É protetor É protetor, Sebastião, é protetor É protetor É protetor É protetor É protetor, Sebastião, é protetor É protetor, Sebastião, é protetor É protetor, Sebastião, é protetor Será que tem macumbeiro na penha? Oxóssi é caçador Oxóssi é caçador Oxóssi é caçador Eu vi meu pai assumir a ele O que acabou Eu vi meu pai assumir a ele Ele matou Ei, de Aruanda, ei Ei, de Aruanda Meu pai achou a sério Ei, de Aruanda, ei Ei, de Aruanda, ei Corrisa linda Ei, de Aruanda É protetor É protetor, se bastiam É protetor 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 Ele morre, ele morre, ele morre Ele manda na mata que eu sei 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 Eu vi chover, eu vi relampiar Eu vi chover, eu vi chover, eu vi relampiar Mas nem fazia o céu em casa São poetema, folha de jurema Já se reina de novo É protetor, é protetor, se baixiu, é protetor 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 Palmas de macumbeiro aí, ó Vão重要as Ele muda na mata, ele casse dentro da mar Ele manda na mata, manda na mata Tá o que eu sei Ele manda na mata, ele casse... Manda na mão Ai vamos fazer um samba de roda noz? Mais uma noz Ai vamos fazer um samba de roda Ó o samba, ó o samba, ó o samba, ó o samba Vamos relembrar Madureira, gente Onde tudo começou Nosso quintalzinho Cadê o samba, ó, cadê o samba dele? Faz o samba de gota pra mim, ó Faz o samba de gota pra mim, ó Toca aí que eu quero ver Toca aí que eu quero samba Toca aí que eu quero ver Eu quero samba Toca aí que eu quero ver Toca aí que eu quero Abre a roda, abre a roda Toca aí que eu quero ver Eu quero ver uma roda aqui, hein Do meu quintal, nego samba a noite inteira Frisco o chão, sobe a poeira Lá debaixo da mangueira O pessoal, na entrada na roda é briga Mas é tudo, gente amiga Madureira O meu quintal, nego samba a noite inteira Frisco o chão, sobe a poeira Lá debaixo da mangueira O meu quintal, pra entrar na roda é briga Mas é tudo, gente amiga Madureira Faz um samba de roda pra mim Faz um samba de roda pra mim Toca aí que eu quero ver Toca aí que eu quero samba Toca aí que eu quero ver Bora, Felipe Samba, Felipe Samba aí Filma aí, filma aí Olha o samba aí Tudo começou no nosso quintal Vera Tem gente na igreja que tá até macumbeira Do Aurei Madureira Vai moça casada e vai moça solteira Do Aurei Madureira Vai o povo na átua também Quintal em Madureira Tá em samba de roda, jogo capoeira Do Aurei Madureira Olha aqui o nosso acheta lá na cumieira Do Aurei Madureira Faz um viaduto tomar saideira Do Aurei Madureira E só chega em casa na segunda-feira Do Aurei Madureira E do Aurei Madureira Do Aurei Madureira A penha não pode ficar com ciúme não, hein Nada de ciúme Sem ciúme Vamos sambar Salve a Bahia Salve a Bahia Ei, o samba de lia quer pão Oi, o samba de lia é demais Samba de lia quer pão Oi, o samba de lia é demais Ei, você for no samba de rodar na casa de lia Oi, não sai mais Ei, você for no samba de rodar na casa de lia Oi, não sai mais Minha mãe não deixa eu ir para o samba de lia Minha mãe não deixa eu ir para o samba de lia É que o samba de lia começa de noite Só acaba de dia É que o samba de lia começa de noite Só acaba de dia Ei, o samba de lia quer pão Oi, o samba de lia é demais Samba de lia quer pão Oi, o samba de lia é demais Ei, você for no samba de rodar na casa de lia Oi, não sai mais Tô gostando de ver ele Ei, quem tá aí É, é Vai essa badeira aí, alô Alô, Michel Alô, cara Deixa, deixa meu cavalo andar E deixa meu cavalo andar E deixa meu cavalo andar Deixa, deixa meu cavalo andar Mas olha se o caminho é meu Me dá licença pra eu passar Deixa, deixa meu cavalo andar Mas é que o samba continua em São Baracão Como o sol ganhar Deixa, deixa meu cavalo andar E só viveu com a senhora e o povo desse lugar Deixa, deixa meu cavalo andar E deixa meu cavalo andar E deixa meu cavalo andar Deixa, deixa meu cavalo andar E deixa meu cavalo andar E deixa meu cavalo andar Deixa meu cavalo andar, hein Deixa o nosso cavalo andar, hein, gente Salve o 15 de novembro, é o dia nacional da Umbanda Dizer que nós existimos Nós resistimos A Umbanda é uma religião brasileira Original do Brasil É do Brasil Brasil, ziu, ziu Coisa linda, né? Pode botar o eco aí no final Salve a Umbanda E salve o que nos trouxe aqui, né? Quem nos trouxe aqui Toda resistência Todo pai, mãe, zelador Dono, residente de casa Cada rezadeira Que manteve ali a sua reza escondida Escondida de cada outra religião Pra se manter viva E nos trazer até aqui hoje É muito importante Isso que a gente tá fazendo aqui Pela primeira vez a gente tá aqui na Penha Fazendo aqui o nosso encontro E um dia tão simbólico como esse Falando da importância da Umbanda Na vida de todos nós Quem aqui nunca foi rezado? Quebranto? Quem aqui? Eu nem acredito Não sei nem se tá vivo Quem nunca passou por uma rezadeira Nem acredito nessa pessoa É isso, eu tô feliz Nós estamos felizes de estarmos aqui De a gente tá cantando a Umbanda No dia da Umbanda E a gente ter orgulho De estarmos vivos É isso E quando a gente fala em 15 de novembro Quando a gente fala em 15 de novembro Dia da Umbanda Dia que nasceu a Umbanda Toda aquela história do Zélio Fernandino de Moraes No qual eu tenho muito respeito No qual eu tenho muito Mas a gente entender que muito antes disso Já existia Uma energia de um povo preto Que foi negada Então o Zélio vem na condição dele Mas existiam os calundus Existiam os calundus do povo banto Tanto é que O que cura Zélio Foi um preto velho Do pai Antônio Né meu velho E de onde vem esse preto velho E a Umbanda nasceu ali No 15 de novembro com o Zélio Então tem toda uma história Preta por trás de tudo isso Que a gente sabe qual é o rolê do racismo Então Mas não negando a importância Do Zélio Fernandino de Moraes De todo feito De toda Mas é só fazer esse parênteses Com certeza E reivindicar Né Esse rolê nosso Do nosso povo preto Então com todo respeito Né E é sobre isso Pai Jaú Pai Jaú Que foi preso pela ditadura Foi um precursor Do movimento da Umbanda Lá em São Paulo Teve as minhas arrancadas Porque é por causa É da sua fé Então era um pai preto Que a história nunca contou A história que a história não conta Mas tem o Zélio Mas enfim Então são vários parênteses Que a gente poderia ficar aqui Mas só fazer essa ressalva E reivindicar essa beleza E estamos aqui E essa beleza que foi Cantar com vocês Que estão maravilhosos cantando É isso É isso É isso Tchau Tchau